Nós encontramos-nos na fábrica de Pondol de Margaride, que é a empresa mais antiga, penso eu, neste momento a fabricar doces tradicionais, que tem 286 anos de história e surgiu então nesta freguesia de Margaride. É um espaço um bocadinho diferente de uma pastelaria tradicional. Nós aqui a envolvência é muito diferente, não temos os fornos modernos em inox, as batedeiras, tudo isso. Todo o processo de fabrico é igual desde há 116 anos. Este espaço é uma envolvência diferente, como eu disse, porque era uma casa de habitação. O edifício foi concluído em 1880 e durante esses 20 anos, entre 1880 e 1900, era uma casa de habitação e por isso é que muito do mobiliário antigo que aqui vemos era aquele que aqui se encontrava desde que veio então para cá a empresa. Esta é uma empresa familiar, portanto, esta é uma empresa familiar que tem vindo de geração em geração. A minha filha também já anda por aí, por isso isto tem que se ir dando o seguimento natural das coisas e, portanto, é uma empresa familiar. As três primeiras pessoas que aqui estiveram foram sempre senhoras à frente da empresa. A terceira foi a Leonor Rosa da Silva, que foi a que registrou a marca, portanto, hoje em dia vemos muito Pondol de Margaride. O da nossa casa é o Leonor Rosa da Silva. Em 1893 foi designada como forneçora da Casa Real. Desde essa altura nós começamos a utilizar, ainda hoje, utilizamos no logotipo da empresa, temos o brasão das armas da Casa Real e, portanto, é um facto relevante na história desta empresa e que continuamos a manter até à data de hoje. Este Pondol, como eu disse, é o típico desta região, da zona de Felgueiras. É um Pondol muito consumido nesta zona entre Dourinho e Minho, principalmente nesta época mesmo da Páscoa. O Pondol, apesar de ser muito consumido também, por exemplo, no Natal, que há muito consumo de doces, é um doce típico desta época da Páscoa. Este Pondol normalmente é comido à mão também, não se costuma utilizar a faca para cortar o Pondol. A tradição diz que ele deve ser comido mesmo à mão. É um formato redondo. Tem um buraco no meio, portanto, é feito na forma de barro tradicional. É colocado aquilo que chamámos de um copo, que é colocado no centro da forma. Depois forramos com papel branco à volta da forma e é feito com ovos, farinha e açúcar. São os três ingredientes. Portanto, é um Pondol de massa fofa, seco, normalmente é acompanhado até por um vinho do Porto, um queijo da Serra, mas é um produto de massa fofa, massa leve. O outro produto que nós aqui fazemos, que é as cavacas de margarida, são feitas exatamente com a mesma massa do Pondol, leva a cobertura do açúcar por cima e, portanto, são aqueles biscoitos redondinhos, pequeninos e com a cobertura do açúcar, mas não exageradamente açucarado, que é para também se poder saborear a massa, a não ser só o sabor do açúcar e uma massa fofa também.